e chegamos aqui nessa casas bahia loja top loja que todos vocês conhecem vamos aqui ó nesse setor de cozinha aqui para vocês maio mês de maio amigos e amigas setor de cozinha casas bahia casas bahia ofertas casas bahia promoção cozinha completa casas bahia lembrando que esses valores que vocês vão ver aqui pode sofrer alteração a qualquer instante a qualquer momento os valores podem ser alterado e começando aqui na porta da loja mesa de jantar faboni seis cadeiras 24 vezes de 111 reais e 75 centavos 2.299 reais é o preço à vista e iniciando esse vídeo aqui nas casas bahia para vocês você que não deixou o like deixa o like hoje é um vídeo completo de cozinha aqui nas casas bahia armário de cozinha mesa de cozinha mesa de jantar não sai daí para não perder nenhum vídeo vídeo top etiqueta amarela oferta promoção aqui aqui na porta da loja aqui amigos e amigas armário de cozinha compacta bartira jaspe quatro peças 24 vezes de 65 reais e 57 centavos 1.349 reais é o preço à vista mais uma vez lembrando que esses valores pode sofrer alteração a qualquer instante a qualquer momento você que ainda não se inscreveu no nosso canal o canal é o preço diário a nossa página preço diário segue nosso canal se inscreva em nosso canal que tem vídeo novos todo dia aqui para vocês se você não tá recebendo as notificações segue nosso canal aí aqui amigos e amigas e olha essa linda mesa aqui ó tampão de vidro cadeiras top elegante design bacana vamos chegar aqui pegar o valor para vocês e é mesa de cozinha Cláudia em seis cadeiras 24 vezes de 128 reais e setenta e setenta e seis centavos parcelamento no cartão casos Bahia dois mil seiscentos e quarenta e nove reais o valor à vista e olha o design da cadeira é muito bonito muito bacana aqui amigos e amigas olha aí que top bora para o próximo armário mais um armário de cozinha aqui do lado aqui ó e vamos pegar o valor bem bonito bem espaçoso vou pegar o preço aqui para vocês o armário de cozinha rubi e seis peças 12 vezes de cento e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos no cartão casos Bahia mil novecentos e noventa e nove reais é o preço à vista estamos aqui ainda na porta da loja e as portas aqui embaixo umas prateleiras três gavetas aqui ó gaveta lisa espaçosa móveis para sua cozinha achados em oferta para o lar casas Bahia e outra mesa aqui com quatro cadeira com tampão estilo granizo aqui pegar o preço para vocês a mesa de jantar se plaf vinte e quatro vezes de sessenta e oito reais no cartão casos Bahia mil trezentos e noventa e nove reais o valor à vista sua casa merece casos Bahia olha aí a cadeira casas Bahia dedicação total a você e móveis e móveis planejado casas Bahia e móveis de cozinha casas Bahia olha outro armário de cozinha bacana branco preto aqui ó o armário de cozinha linea bar tira seis peças 24 vezes de cento e oito reais e vinte e nove centavos reais dois mil quinhentos e noventa e nove reais o preço à vista vamos abrir aqui ó aqui embaixo aqui e tem essa porta essa duas prateleiras aqui ó e tem um gavetão aqui dois gavetão grande bem espaçoso e você que não tá recebendo as notificação deixa seu like para receber as notificação de vídeos novos e outra mesa aqui ó vamos chegar aqui pegar o valor a mesa de jantar batir a batir a vintanil vinte e quatro vezes de quarenta e três reais e setenta centavos no cartão Casas Bahia oitocentos e noventa e nove reais o preço à vista e lembrando que esses valores pode sofrer alteração a qualquer instante a qualquer momento e etiqueta amarela é oferta é promoção vou pegar o valor aqui ó desse armário de cozinha é uma cor bem clara bem e bem clean o armário de cozinha amazonitas as portas prateleiras gavetas vinte e quatro vezes de oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos mil setecentos e noventa e nove reais o valor à vista e olha aí ó que armário de cozinha bacana vamos abrir algumas coisas aqui vamos abrir essa gaveta gaveta aqui também com bastante espaço estilosa e algumas portas aqui embaixo com prateleiras também a cozinha nas casas Bahia armário de cozinha nas casas Bahia mesa de jantar nas casas Bahia mesa de cozinha nas casas Bahia e vamos seguindo aqui outro armário de cozinha aqui ó é o azul bem escurão e detalhado aqui vamos pegar o preço aqui para vocês armário de cozinha kits Paraná o concept oito portas cinco prateleira três gavetas vinte e quatro vezes de cento e três e vinte e um centavos é no cartão casos Bahia parcelamento dois mil e três e vinte e nove reais o valor à vista e uma dessas portas aqui embaixo ó prateleiras aqui esses armários aqui bem espaços e tem três gavetas aqui embaixo e as gavetas lisa também com bastante espaço e aqui mais para trás para vocês verem a top bacana aí e agora essa mesa aqui também com quatro cadeiras vão pegar o valor aqui para vocês deixa aí nos comentário o que vocês estão achando dos preços mesa de jantar o Landra quatro cadeiras vinte e quatro vezes de sessenta e oito reais no cartão casos Bahia mil trezentos e noventa e nove reais o valor à vista deixa nos comentário a cidade que você está assistindo o nosso vídeo deixa nos comentários aí se na sua cidade tem casas Bahia e vamos seguindo aqui ó com outro armário de cozinha top aqui para vocês também uma cor bem escura cinza bem escuro vou pegar o preço aqui e aí e aí a maioria de cozinha completa de mobili Firenze vinte e quatro vezes de oitenta e nove reais oitenta e sete centavos mil oitocentos e quarenta e nove reais é o valor à vista e também aos detalhes também com portas bastante portas bastante prateleira gavetas aqui ó três gavetas aqui e se você quer trocar os móveis da sua cozinha olha aí amigos e amigas quanto preço quanto preço bacana quantos móveis bonito aqui ó nas casas Bahia outra mesa aqui com quatro cadeiras vão pegar o valor aqui para vocês a mesa de jantar aço nobre julia plus vinte e quatro vezes de cinquenta e oito reais e vinte e oito centavos mil cento e noventa e nove reais o valor à vista é o canal preço diário trazendo as ofertas e as promoção aqui das casas Bahia cozinha olha aí que cadeira bonita e amigos e amigas e só por esse motivo deixa seu like olha outro armário de cozinha na etiqueta amarela na oferta na promoção armário de cozinha branco aqui ó bem bonito tinha bastante cliente aqui vendo esse armário aqui vou aproveitar que os clientes aí vão pegar o valor aqui para vocês aqui do nosso canal cozinha cozinha armário de cozinha abartir ametista oito portas três gavetas vinte e quatro vezes de setenta e sete reais e setenta e dois centavos mil quinhentos e noventa e nove reais o valor à vista etiqueta amarela é oferta lembrando que esses valores pode sofrer alteração a qualquer instante olha aí ó três gaveta gaveta lisa e a maioria de cozinha branco aqui ó bem bonito e vamos circular aqui portas prateleiras o show de bola para vocês amigos e amigas e aqui em cima também mais prateleira e você está gostando aí desses móveis se está gostando deixa no comentário aí que você está achando desses móveis de cozinha aqui na nas Casas Bahia para vocês deixa aí nos comentários fala cidade também que você está assistindo o vídeo outra mesa aqui amadeirada vou pegar o valor a mesa de jantar vip aço carbono 24 vezes de quarenta e três reais e setenta centavos oitocentos e noventa e nove reais é o valor à vista olha aí a cadeira top lembrando parcelamento é no cartão Casas Bahia você quer ter seu cartão Casas Bahia para parcelar suas compras só pedir informação para os vendedores das Casas Bahia eles vão te informar como você adquiriu que precisa para você adquirir seu cartão Casas Bahia mesa de jantar olívia e quatro cadeiras e quatro cadeiras formato quadrada 24 vezes de trinta e um reais e cinquenta e quatro centavos seiscentos e quarenta e nove reais é o preço o valor à vista e cadeiras resistente moderna design moderno e vamos aqui ó já aqui ó olha essa mesa redonda com quatro cadeiras é bem bonita bem bacana aqui vão pegar o preço a mesa de jantar do bue o turim quatro cadeira sua casa merece Casas Bahia 12 vezes de cento e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos mil seiscentos e noventa e nove reais o valor à vista e olha aí que top cadeira é bacana resistente moderna e outro armário de cozinha amadeirado bem bonito aqui ó e tem também essa mesa aqui com seis cadeiras amadeirado combina com esse armário aqui ó aproveita e já compra os dois aqui vai ficar top vamos pegar o preço primeiro aqui dessa mesa amadeirada mesa de jantar vieiro seis cadeiras vinte e quatro vezes de noventa e quatro reais e setenta e quatro centavos mil novecentos e quarenta e nove reais o preço à vista mesa bem resistente amigos e amigas amadeirado bem resistente cadeira também ó a cadeira bem resistente aqui e e aqui tem um armário armário também da mesma mesmo estilo da mesa vamos pegar o valor aqui para vocês é o armário de cozinha completa Itatiaia o jasmin onze portas e uma gaveta e onze prateleiras vinte e quatro vezes de cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos no cartão Casos Bahia mil e noventa e nove reais o valor à vista e aí a gaveta e aí a gaveta é uma gaveta esse armário aqui e portas aqui embaixo prateleiras e aí ó e bem espaçoso bem bonito bem top esse armário de cozinha aqui chegar aqui para trás para você ver completo olha aí ó que bacana e por esse motivo deixa seu like aí você que não deixou o like deixe seu like você que só assiste se inscreva no canal só clicar em se inscrever e pronto tá inscrito se inscreva no canal etiqueta amarela é oferta é promoção olha esse armário aqui ó branco com os detalhes preto bem bonito também eu vou pegar essa oferta esse pressão aqui para vocês o armário de cozinha diamante duas portas quatro gavetas prateleiras vinte e quatro vezes de oitenta e nove reais e noventa centavos dois mil cento e cinquenta e sete reais e sessenta centavos é o preço à vista lembrando que os valores pode sofrer alteração a qualquer instante tá aí as duas portas aqui embaixo com duas prateleiras e se você está gostando desse vídeo dessas ofertas dessas promoção deixa aí nos comentários fala isso na sua cidade aí tem Casas Bahia como é que tá os valores os preços as oferta aí na no setor de cozinha da sua cidade das Casas Bahia deixa aí nos comentários e olha aí que armário de cozinha bem bonito aqui na oferta na promoção para vocês temos essa mesa com dois quatro seis cadeiras também bem bonita vão pegar o preço aqui e mesa de jantar seis cadeiras vinte e quatro vezes de oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos mil setecentos e noventa e nove reais é o valor à vista essa mesa de jantar bonita aqui ó e olha o detalhe das das cadeiras são seis cadeiras essa mesa o top bacana temos aqui ó dois armários de cozinha aqui e tem esse cinza claro e esse branco e olha aí ó vou pegar o valor desses dois aqui bem no canto aqui já chegando aqui no final do setor de cozinha aqui dessas Casas Bahia vou pegar o valor desses cinza aqui e armário de cozinha e e para na Nala dez portas duas gavetas quatro prateleiras vinte e quatro vezes de quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos novecentos e noventa e nove reais o preço à vista vou abrir algumas portas aqui ó tem duas portas aqui embaixo com duas prateleiras a gaveta aqui ó uma gaveta lá do lado tem outra gaveta duas gavetas duas portas aqui embaixo ó aqui em cima aqui ó estiloso top para vocês e agora temos esse aqui do lado aqui ó esse armário de cozinha branco bem no canto aqui e pegar o valor aqui o armário de cozinha de mobile Savoy nove portas duas gavetas quatro prateleiras e quatro peças 24 vezes de 63 reais e 14 centavos mil duzentos e noventa e nove reais o valor à vista parcelamento é com o cartão Casas Bahia tem essa gaveta aqui ó as portas aqui embaixo e prateleiras aqui embaixo também e mais gaveta aqui olha aí o top e olha aí que bacana amigos e amigas e você que não se inscreveu no canal vamos lá galera vamos lá amigos e amigas vamos se inscrever vamos deixar o seu like deixa o like você que não deixou o like olha aí que caso Bahia grande aqui ó setor top aqui das Casas Bahia vamos pegar o preço dessa mesa que a gente não pegou é uma mesa madeirada bonita aqui ó com quatro cadeiras o valor aí amigos e amigas mesa de jantar de jantar index salve a quatro cadeiras 24 vezes de 36 reais e 40 centavos setecentos e quarenta e nove reais é o preço à vista e olha aí que mesa top amigos e amigas e obrigado por assistir nosso vídeo obrigado por se inscrever em nosso canal obrigado por deixar seu like obrigado por deixar seu comentário lembrando vídeo todo dia valeu e até o próximo